Música Felicidade, composição de Anderson Rodrigues e Débora Elias Todo dia, quando a corda é tão especial Um bom dia, um abraço apertado Esse carinha que me faz viver alegre, doce e tão gentil Guardo na lembrança as minhas férias na infância E as cirandas antes do jantar E as melodias inventadas pelas tias Toda noite quase sempre me faziam sonho Música Felicidade pode ser Tudo que me alegra a vida Feito esse momento com você Sentindo o sol do amanhecer Felicidade pode ser Tudo que me alegra a vida Feito esse momento com você É doce a sorte em poder ser o que quiser Aqui no Pão de Açúcar Todo dia é um bom motivo pra ser feliz Todo dia, quando a corda é tão especial Um bom dia, um abraço apertado Esse carinha que me faz viver alegre, doce e tão gentil Guardo na lembrança as minhas férias na infância E as cirandas antes do jantar E as melodias inventadas pelas tias Toda noite quase sempre me faziam sonho Minha felicidade pode ser Tudo que me alegra a vida Feito esse momento com você Sentindo o sol do amanhecer Felicidade pode ser Tudo que me alegra a vida Feito esse momento com você É doce a sorte em poder ser o que quiser Aqui no Pão de Açúcar Todo dia é um bom motivo pra ser feliz Aqui no Pão de Açúcar Todo dia é um bom motivo pra ser feliz